Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Luan Gamer e vou jogar para o Jet Cars da Fórmula Ruta Vamos lá então, estou saindo já em primeirão Uma curvinha Show de bola aqui Esse carro foi fabricado em 2012 na Inglaterra Se inscreva no meu canal Deixe aí o seu like, o seu comentário Isso ajuda demais na divulgação do vídeo Estou jogando em Nürburgring, Mühlenbach Na Alemanha Não sei se eu falei direito, mas está valendo Vamos lá É um carro gostoso de dirigir, de pilotar Muito bom Uma curvinha fechada agora Uma subidinha para variar Estou jogando com a minha Logitech G27 Magnífico volante Com feedback maneiro demais Deixei os caras para trás Os caras estão lá comendo poeira Essa pista é pequena Ela não é muito grande não Mas dá para se divertir legal Mas já terminei Primeirão, primeiro lugar Luan Gamer E é isso aí galera Se inscreva no meu canal Deixe o seu like, o seu comentário Fique à vontade Valeu galera, até a próxima Aqui no canal do Luan Gamer Um abraço para vocês E tudo de bom Valeu